Matemática em toda parte Você já parou para pensar que a matemática também serve para comunicar, para transmitir informações? Na verdade, a matemática também é uma linguagem. É uma forma que o ser humano encontrou para expressar dados e quantidades e tantas outras coisas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, em Matemática na Comunicação. É comum associar a matemática apenas a números, fórmulas e equações. Mas hoje nós vamos mostrar um outro aspecto da matemática. Matemática como um modo de comunicar ideias e informações. E é por isso que nós estamos aqui nesse estúdio de TV. Eu vou chamar aqui a professora Cássia para discutir a matemática, a linguagem da matemática e os meios de comunicação. Tudo bem? Tudo joia. Seria muito complicado a vida sem a matemática. Eu sei que as pessoas não pensam isso, mas acredite, é o que nós vamos provar aqui. Com certeza. A matemática tem uma linguagem própria e essa linguagem tem uma importância muito grande. E apesar das pessoas considerarem que a linguagem da matemática é muito complicada, nós vamos mostrar aqui, sem essa linguagem, as coisas ficariam ainda muito mais complicadas. Estamos aqui na redação de um telejornal. O jornalismo é uma forma de comunicação social. É a sociedade organizando-se para transmitir informações entre pessoas. A comunicação, ela é bem mais ampla. A criança, quando nasce, mesmo não tendo na idade, ela se comunica. Ela consegue comunicar para a mãe que ela está com fome, que ela está com dor. Até os pássaros, quando eles têm fome, eles abrem o bico para se comunicar. Esse é um ponto importante de um programa como esse, que é destacar a matemática como linguagem. E como linguagem, ela cumprir uma função comunicativa. Nós temos várias comunicações. A língua de sinais é uma comunicação. Vários modos. Então, eu posso me comunicar por gestos, por sons, pelo tato. Os cegos, a linguagem braile é pelo tato. Então, há sistemas de códigos que possibilitam a gente poder interpretar uma informação ou transmitir essa informação. Então, por exemplo, as pessoas, elas não têm tido muita atenção sobre esse aspecto da matemática como linguagem. Mas, muitas delas entendem perfeitamente as placas de trânsito. Os símbolos matemáticos também transmitem informação, em geral, de modo mais rápido e econômico. Por exemplo, há dois meios de representar essa conta. 345.978 vezes 23.275. À esquerda, temos a representação por extenso da conta. Ela usa 92 símbolos, sendo que cada símbolo é uma letrinha. À direita, temos a representação matemática, que usa algarismos. Apenas 12 símbolos foram usados. Esses símbolos matemáticos, diferentemente do que muita gente pensa, olha, é muito símbolo, é muito código, é muito complicado. Por exemplo, esses símbolos do dia para a matemática de sala de aula. Para melhor compreensão dessa função comunicativa do código matemático, exatamente. Esse aspecto da matemática como linguagem, ele aparece, e muitas vezes o aluno tem que ter consciência sobre isso. Vamos pensar nos tipos de códigos matemáticos que aparecem no ensino fundamental, né? Você tem os símbolos numéricos, os símbolos de operações, os símbolos relacionais, tudo isso é para comunicar ideias. De forma sintética. De forma sintética. Seria pior se fosse como na época do Descartes, por exemplo, no século XVI, século XVII. Tudo era escrito... Por extenso, no mais puro latim. Dificultava essa comunicação. Não é que dificultava, para a época era um avanço. Se tornava muito extenso as demonstrações. Antes da linguagem matemática ter sido criada, é que as coisas eram um pouco mais complicadas, era muito mais penoso você comunicar uma informação. Consegue imaginar uma multiplicação feita com algoritmos humanos? Nossa! É uma loucura. Ou seja, os algoritmos humanos, embora comunicassem bem ideias numéricas, eles não eram muito bons para serem operados. Os algoritmos indo-arábicos é que possibilitaram, facilitaram, tornaram tecnicamente mais viável... E essa comunicação se tornou mais eficaz, que é um dos objetivos dessa linguagem matemática. Vou te contar uma curiosidade, né? Muitos alunos, principalmente do quinto, do sexto, do sétimo ano, eles acham assim, nossa, arranca os cabelos, agora apareceu raiz quadrada. Então aquele símbolo de raiz quadrada, ele assusta, né? Muitas vezes quando você quer passar a ideia de que alguma coisa é complicada, você coloca um personagem com cara de Einstein e símbolos de raiz quadrada num quadro negro, né? Verdade? Mas olha só que interessante. O símbolo da raiz quadrada, ele é uma derivação da inicial da palavra raiz, só que escrito em caracteres góticos. Então, de uma escrita rápida, daquele R, sai aquele símbolo da raiz quadrada. Quer dizer, quando você desmistifica o peso do símbolo, ele passa a ser muito mais interessante, mais significativo, e aí a gente tira os fantasmas da matemática, que matemática e fantasma, agoria, não tem nada a ver. Com certeza. Até o século XV, os livros eram copiados à mão, um a um, mas as pessoas tinham letras diferentes. Por isso, os aspectos dos números variavam. Foi só a partir da invenção da imprensa que os símbolos numéricos adquiriram um formato mais estável, que é o que conhecemos hoje em dia. Na maioria dos países, o formato dos números em qualquer computadora ou calculadora é o mesmo. Contudo, ainda nos dias de hoje, é possível expressar o mesmo número de maneiras diferentes. Ainda hoje, as ideias numéricas ganham aspectos distintos dependendo das circunstâncias, como neste caso, que é o do número 5. No mundo todo, os numerais, como as línguas, mudam conforme o lugar em que se está. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você sabe por que o símbolo de menos é um tracinho? Antes do surgimento dos símbolos operacionais, os textos de matemática eram escritos por extenso. Eles seguiam a língua em que se escrevia a maioria dos livros, o latim, que se expandiu pelo mundo durante o Império Romano. Para expressar sete menos dois, se escrevia por extenso e em algarismos romanos. Os livros eram copiados. O copista, que via aparecer a palavra minus, muitas vezes deve ter resolvido abreviar, escrevendo um M. Mas para lembrar que se tratava de uma abreviação, fazia uma marquinha, um traço. Tempos depois, o livro que tinha o M abreviado era copiado por outra pessoa, que ao abreviar a abreviação, tirou o M, deixando só o tracinho. O sinal de mais tem uma história parecida. Plus é como se escreve mais em latim e por extenso. E repare que a palavra plus ainda hoje significa mais em inglês e francês. Também nesse caso foi criada uma abreviação, um P com traço em cima. Mas há uma outra versão. Em vez de escrever a palavra latina plus, alguns escribas escreviam et, que equivale à nossa conjunção E, como em 300, E20, E5. Da escrita rápida e descuidada do T de et, surgiu o nosso sinal de mais. E as curiosidades não param por aí. Os egípcios, por exemplo, eram muito práticos. Para simbolizar o mais, eles usavam dois pezinhos andando para frente. Para simbolizar o menos, usavam dois pezinhos andando para trás. Uma das coisas que desperta curiosidade no uso que a mídia faz das representações numéricas é como expressar números muito grandes, como a população de países como Índia, China. O próprio Brasil. O próprio Brasil. Então nós estamos falando de números da ordem dos... Milhões. Bilhões. Bilhões. Exatamente. Presta atenção. Lembra que na imprensa escrita, pelo menos, esses números têm uma representação multiplicativa. Parece assim, a população da China é 1,2 bilhão. Não é muito ágil? Se você for escrever o número... Escrever por extenso vai ter uma dificuldade de legibilidade. Agora, você percebe que bilhão, trilhão no máximo, quando se refere ao produto interno bruto de um país, né? Não é muito usual aparecer números maiores do que esses, né? Não. Pelo menos, no dia a dia, não é muito usual mesmo. Exatamente. Mas os meus alunos, quando eu trabalho com esse tipo de número, eles sempre perguntam e qual é a próxima classe? Essa ideia de próxima classe, quinquilhão, obviamente fica no plano da curiosidade, mas assim, dificilmente a criança vá ter algum contexto de referência em que aquilo faça sentido, né? Conforme o aluno vai se escolarizando, então você pode falar em distâncias astronômicas, né? Você pode falar em quantidade de grãos de areia que tem na Terra. Isso daí chamou a atenção do Arquimedes há dois mil anos da tarde, pelo menos. Mas não é muito usual. O usual é esses números grandes aparecerem, por exemplo, para medir a capacidade... De produção. De produção, número de carros, quantidade de sabonetes, população, etc. As crianças que ainda não construíram a ideia de infinito, né? Obviamente elas querem saber onde acabam os números. E você sabe, curiosidade, essa pergunta foi feita há 100 anos atrás para um menino de 9 anos. O tio dele era um professor de matemática e perguntou... Diz aí o maior número possível. E ele falou assim, um Google. Daí veio a palavra Google. E o que que era esse... O tio perguntou, o que que é esse número tão grande assim? Ele falou, ah, é um 1 seguido de 100 zeros. Na linguagem exponencial, é 10 elevado a 100. Para você ter uma ideia, alguns cientistas já tentaram medir o tamanho do mundo, a quantidade de átomos do sistema, e não chegaram a números maiores do que 10 elevado a 100. Então, o Google, que todo mundo hoje conhece, utiliza, parece que é uma porta sem fim dentro da internet, né? Ele foi inspirado, o nome do Google foi inspirado nesse Google, que é 1 seguido de 100 zeros. Para muitos alunos, a matemática é uma ciência esquisita, cheia de palavras esquisitas. Verdadeiros palavrões, como fração, equação. Vamos desvendar alguns segredinhos das palavras matemáticas. Fração. Sabe qual é o segredo de fração? Está aqui, ó. A raiz da palavra fração está na palavra fraco, frágil, fragmento. Nos livros antigos, os números fracionários eram chamados de números quebrados. O termo equação também não tem nenhum mistério. Tem a mesma origem que palavras como equilíbrio, equilátero, equidistante, equivalente. E até uma palavra muito popular nos livros de geografia. Sabe qual é? Equador. Equador é a linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios iguais. Já que o nosso tema é matemática e comunicação, vamos ver uma curiosidade que sempre esteve na sua frente, mas talvez você nunca tenha tido a oportunidade de ver o que estava por trás. Sabe aquela televisão de 14 polegadas que se tem no quarto, na sala ou na cozinha? Pois é, onde é que estão as 14 polegadas? Vamos ver aqui. Olha onde é que estão as 14 polegadas. 14 polegadas é a medida da diagonal da televisão. Antes do advento das televisões de plasma, todas as televisões eram um retângulo semelhante a um retângulo 3x4, que nem a foto da carteira de identidade. A medida da diagonal, medida em polegadas, que é uma unidade de medida utilizada nos países de língua inglesa, é que determina as polegadas da televisão. Então, você pode até usar o teorema de Pitágoras, medir a altura e o comprimento da tela, e você vai obter a medida da diagonal da tela em polegadas, o que dá 14 polegadas, dá aproximadamente 36 centímetros. A polegada vem do tempo dos romanos e é inspirada nos dedos polegares. Ela mede 2,54 centímetros. Desde os anos 1950, o padrão das TVs comuns é o 4x3. Mas nas TVs de última geração, como os televisores de plasma e LCD, a relação entre as medidas da tela é diferente e obedece à proporção 16x9. São muitas as razões que levaram à adoção desse padrão. Uma delas é a que faz a tela de TV se parecer com uma tela de cinema. Tal como nas TVs comuns, a medida em polegadas é tomada pelo tamanho da diagonal. Como uma polegada equivale a 2,54 centímetros, a medida em centímetros de uma tela de 42 polegadas é cerca de 107 centímetros, mais que o dobro de uma TV comum. Usando o teorema de Pitágoras, podemos confirmar que as medidas de um televisor de nova geração de 42 polegadas são 93 centímetros por 52 centímetros. A razão 93 por 52 equivale à razão 16 por 9. Uma ideia interessante a respeito da linguagem da matemática é chamar a atenção sobre as ideias matemáticas embutidas na formação das palavras. E palavras do dia a dia mesmo. É só colocar o olho ali nos prefixos das palavras e ver o significado daquilo. É muito comum palavras com prefixos bi. Bi. Bicampeão, bíceps, bimestre. Bicleta, binóculo, que muitas vezes as pessoas olham o objeto e ignoram que tem uma composição ali. A ideia do dois não está só associada ao prefixo bi. Tem outras palavras que tem a ideia do dois e não tem o prefixo bi. O que te vem à cabeça? Duelo. Duelo, dueto, dilema, que é um impasse frente a duas possibilidades. Explorar os prefixos com as crianças e os adolescentes é muito interessante. Possibilita o olhar para a matemática dentro de palavras do dia a dia. Então, alguns prefixos são bem comuns e bastante utilizados. O trig, relacionado ao 3, tetra. Tem até uma embalagem. O tetrapaque. O tetrapaque. Penta, hexa. Sobre o hexa é interessante. O cubo, esse é um nome popular da figura tridimensional. Mas, na verdade, o nome científico é o hexa-ed. Exatamente. Que tem seis faces. Isso, quando a gente fala desses prefixos que vêm do grego, né? Que é o grego ou latim. Bitri, tetra, quadra, que também significa quatro. Penta, hexa, hepta, octo e assim por diante. Muito bem. Mas, com o advento da tecnologia, outros prefixos começaram a ficar mais populares aí para medir a capacidade de um computador. Hoje em dia fala-se muito em kbyte, megabyte. Sabe uma curiosidade interessante sobre kbyte, megabyte? Kbyte, obviamente, está significando kilobyte. Mas, diferentemente do que muita gente pensa, que é mil bytes, não é mil bytes. Não, é mil e vinte e quatro, porque a gente está trabalhando com sistema binário. O computador é uma máquina binária, né? Que passa ou não passa energia, né? E mil e vinte e quatro é uma potência de dois, dez elevado a dez, que é a potência de dois mais próxima de uma potência de dez. Nesse sentido, então, de verdade, de verdade, um megabyte não é um milhão de bytes. Seria mil e vinte e quatro vezes mil e vinte e quatro. Mas, como ordem de grandeza, um milhão está de bom tamanho. Por isso que a gente usa uma coisa mega como uma coisa muito, muito grande. E hoje, os computadores atuais, eles têm capacidades cada vez maiores, né? A gente já tem gigabytes. Mega, giga, tera e vem mais coisas por aí. Agora, uma outra coisa importante que eu acho, no uso da mídia para a sala de aula, e que pode ser uma dica para os professores, é produzir, é extrair informação de um texto jornalístico, né? E quando o texto vem com o gráfico, fazer essa relação, né? Dessas informações, até analisar essas informações, para ver se esse gráfico está trazendo essa informação de maneira correta. Então, muitas vezes, confrontar o que está escrito na manchete com o que está escrito no corpo da matéria e com a representação gráfica. E nem sempre essas coisas estão conversando direitinho entre si. Nem sempre. Então, a matemática serve também para um... Um olhar crítico para aquilo. Um olhar crítico sobre a informação. Para ilustrar uma notícia, um dado ou uma informação, jornais e noticiários televisivos usam representações gráficas e esquemas de natureza matemática. Os jornalistas esportivos, por exemplo, nos jornais diários, usam tabelas para que os leitores possam saber a posição dos times no campeonato. Os cadernos de economia informam aos seus leitores sobre as cotações das moedas estrangeiras e as tendências das bolsas de valores. Matematicamente falando, as tabelas são representações de funções. Mas nem sempre as tabelas são adequadas para uma comunicação rápida e visual. Quando precisamos apenas de uma informação geral, a informação visual é mais do que suficiente. Por isso, os meios de comunicação de natureza audiovisual, como as TVs e a internet, utilizam largamente os gráficos. Alguns são mais frequentes, como o gráfico de barras, o de colunas, o gráfico de linhas e o gráfico de pizza ou setores. O gráfico de colunas mostra as alterações de dados em um período de tempo ou ilustra comparações entre itens. Um gráfico de linhas é utilizado para mostrar evoluções ou tendências nos dados em intervalos iguais. Em geral, os gráficos de barras ilustram comparações entre itens individuais. Já um gráfico de pizza mostra o tamanho proporcional dos itens observados e a relação entre esses itens. Mas só se o bigode não comer todo o gráfico. Quando aparecem números muito, muito grandes ou números muito, muito pequenos numa matéria, que seja do noticiário de TV ou numa matéria de jornal, não é normal que as pessoas comuns atribuam a verdadeira informação para aquilo. Eles usam muita comparação, eles usam esses elementos. Por exemplo, recentemente, um governo fez um aporte de cerca de 10 bilhões de dólares para salvar um setor da economia. Agora, o que é 10 bilhões de dólares? Para o aluno poder prover de significado essa informação, ele tem que fazer muitas relações matemáticas, não é isso? Sim. Sim, outro aspecto importante que pode ser trabalhado em sala de aula é a questão, quando você tem um texto, você retirar as informações numéricas desse texto. Para que o aluno possa completar essas informações e que ele faça sentido. Quer dizer, isso é uma dica de atividade, né? Você pega uma matéria, você apaga todas as informações numéricas e o aluno tem que, é legal que seja em grupo essa atividade que eles podem discutir, né? Preencher aquelas informações numéricas de modo que o texto tenha sentido e que a ordem de grandeza das coisas não fique estranha. Você pode ter essa atividade ou a atividade em que você tem o texto e um gráfico de suporte onde ele tem que buscar no gráfico as informações para completar adequadamente o texto. Isso daí é muito interessante, se o professor puder extrair isso na produção de atividades, porque vai envolver vários tipos de pensamento matemático, mas principalmente o pensamento proporcional. Os meios de comunicação têm utilizado muito a linguagem matemática para comunicar ideias e comunicar informações, né? Tanto a mídia impressa como a mídia televisiva. Agora, e o contrário, né? Quer dizer, lá na sala de aula, como é que o professor está trabalhando com aquilo que a mídia produz para fazer as suas aulas? Eu levo para as minhas salas, eu levo gráficos, levo reportagens, acho que aprender a ler gráfico de barras, gráfico de setores, gráfico de linha. É muito importante e pode ser trabalhado em várias séries. Você está se referindo àqueles conteúdos do bloco de tratamento e informação dos PCNs. E você trabalha isso em todas as séries? Trabalho, trabalho isso em várias séries. Mas acho que um aspecto importante do tratamento de informação é você poder trabalhar com outras áreas do conhecimento. Tipo, geografia, ciências? Geografia, ciências. Eu já trabalhei até com artes, quando a gente trabalha com gráficos, essa confecção para ele ficar... a combinação de cores. E isso deu um trabalho super interessante. Existe muita matemática em nossa vida. Aqui você viu como ela é importante na comunicação entre as pessoas. E na sua sala de aula? Como vai a comunicação? Aproveite para descobrir com seus alunos boas formas de se aprender matemática com as coisas e os lugares que eles conhecem. Porque, como você já sabe, tem matemática em toda parte. Aproveite para descobrir com seus alunos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto